Vocês sabem que o Dr. Charles vai falando sempre, nós fizemos o tratamento de aumento do pênis, aumento do pênis, aumento do pênis. É verdade mesmo. É verdade. O Dr. Charles faz o aumento do pênis. Meu filho, se você me dá o teu tamanho, se o tamanho do fly é salchicha, eu te dou chorição. Chorição. Tirando brincadeira. Tirando brincadeira. Nós fizemos mesmo brincadeira. 924, 19, 14, 36. Traz o som. Deixa o brincadeirinho. Se você tem uma salsicha... Eu te dou chorição. Não duvida com o Dr. Charles Bopoati. Eu já fiz obras que dizem que o Dr. Charles Bopoati... A minha mulher está comigo há um ano, não geme. Porque ele fala que quando aquilo entra, é tipo tabuiar. Ela não sente. Não sente. Eu disse, paga, vou te dar o chorição. Quanto é que é para ter o chorição? Meu filho, o negócio, o segredo... Você traz a arma do negócio. Liga 924, 19, 14, 36. Põe uma na tela! O chorição! Liga agora! E para a sorte dele, foi... Esse tratamento foi em pouco tempo. Quanto tempo é para ter o chorição? O chorição depende de cada organismo. Você, quando está comigo, você me fala disso, não é, mamãe? Sim, sim. A vontade, papá. Você, fala comigo. Doutor, eu te dou o catálogo. O catálogo. O catálogo está aqui. Escolhe o tipo de chorição que você quer. Tem o catálogo? Sim, escolhe. Ah, doutor. Olha, eu tenho medicamentos... As feridas têm catálogo também. Tem muitos tipos de feridas. Feridas que nós corramos. O tapo pênis também tem. Mas homens ficam, e há depoimentos de que... Trazem mesmo chorição. Podem ligar para alguém, vocês sabem, para provar que tem chorição? Meu filho, você sabe que temos na medicina... Medicina, nós, eu sou da medicina tradicional, da medicina natural e da medicina, por exemplo, convencional. Na odontologia medical, há segredo que você não pode falar. Não se pode revelar. Por que o doutor está a me ligar agora? Ah, é o Benjamin? Sim. Exemplo, vamos, a região não. É o Flai Benjamim, sim. Flai, eu estou aqui no... Fala o dado, eu já dei o dado, eu já dei passar lá. Eu vou te falar o dado. Não, meu filho, meu filho. Não, meu filho, o dado que é o chorição, doutor? Estás a ver o chorição que nós, homens, andamos ver nos filmes pornográficos e falamos... Ei, eu te dou. Pergunta a minha... Não, meu filho, pergunta a minha mulher... Pergunta a minha mulher que tipo de chorição que eu tenho. Eu aposto com o Flai, deixa eu ir, estou na casa do banho agora, com a mamãe, se dá uns beijinhos. Quando ele ficar, eu disse, venha ver, mamãe. Não brinca, não brinca. Bom filho, eu sou um grande homem na medicina tradicional e natural. Então tem a salsicha ou tem o chorição? Não, nós somos do pequeno corpo. Toda a nossa força está aqui. Não viu o rabo pequeno? De natureza, já tinha uma metade do chorição. Agora, já tem chorição. Sim, pensando em brincadeira... O doutor pode confirmar que é o homem com chorição maior do país? Não, 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 não. Tem clientes meus que fizeram tratamento já de natureza, estava muito avançado, que quando eles me mostram o resultado dele, eu falo, oh, está mais que o chefe, está bem? Outra coisa, as grandes moças, as grandes damas do programa, desculpe o termo, faz favor, as moças prostitutas do Luanda, que têm mais clientes, vamos lá falar. Não, passam lá na clínica, porque aquilo é um trabalho mesmo, não é? Passam lá para quê? Para ter mais clientes. Sim, mais clientes. Roda. Não passam para ter uma outra coisa? Não, 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 eu trabalho dele. Tem mais clientes. Tem mais clientes. Doutor Charles, faz favor, eu agora só me levo na cama, só dois clientes por dia. Diz, você quer quanto? Ah, se o doutor, eu me arranjo a mim mais. Qual é mais? Eu não sei. Faz tudo. Eu, mamã, como o pessoal do presente, os ajudantes que dão as coisas, eu faço sozinho. Quando ele vai, doutor, não estou a aguentar. Estou a ter dez clientes por dia. Quer dizer que, durante o mês, a prostituta, a dama do programa, é varida por dez homens. Cada parte do seu dinheiro. Por dia. Por dia. E aqui não tem retrocesso. Se você fez, não recua. Já não pode recuar. Tem que se manter outros clientes. Dez, nove, oito, sete, cinco, seis, sete. E assim. E as mulheres, se os homens querem chourição, as mulheres não querem melancia atrás? Não, nós estamos lá para apertar. A vagina. E muita das jovens, até o doutor está a dizer, que preferam moças ou mulheres, né, já com filho, do que essa que não tem filho, já que gira muito. Então chega mesmo um tempo, também não sei como isso acontece, é de andar com vários homens, alarga mesmo... A vagina da moça. A vagina. Então vamos para lá. O doutor é muito barulhenta, é muito úmida. Então quero que a vagina volte ao lugar. Nós também lá fazemos. Assim, segundo... Bem, isto... Vocês como tratam disso, se calhar devem ter um conhecimento nessa perspectiva. A vagina da mulher, no meu ponto de vista, é uma questão de genética. Certo. Da mesma forma que o homem tem o pênis abatajado ou o pênis pequeno, a salsicha e o solista de chourição, a mulher também tem as suas características. Certo. Umas com mais abertura, outras que coiso, não é? Porque há até mulheres que se curam com vários homens, mas são um pouco mais apertadinhas. Certo. Bem, a nível de ginecologia, eu já vi relatos de pessoas experientes na área que afirmaram que o tamanho da vagina da mulher nada tem a ver com a quantidade de sexo que ela faz. Depende. Pergunta-se de mamã parterra. Não é parterra da maternidade, parterra das boalas, das aldeias. Você nota, por exemplo, eu fui muito mulherengo, estou há 15 anos, fui muito mulherengo, há 15 anos que eu não vejo mais biquíni, ni tanga de uma outra mulher. Outra mulher. Eu, atualmente, mais vale você fazer sexo, tirando a traição dos homens, com as mulheres que têm 40, 50 anos. Essas moças de 18, 17, 19, 20 anos, a maioria é uu, 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 lá. Só meteste a cabeça, tudo foi. Já foi. Vai fazer o quê? Vai fazer? Vai na cirurgia. Vai fazer esta cabeça. Já foi tudo. Daí nós falamos, quando recebemos paciente que vem fazer um tratamento da vagina do ouro, nós falamos o seguinte, a vagina barulhenta, o homem entra, não está certo, estraga a relação em casa. A mulher, basta meter a cabeça, está tudo úmido. Já foi. Tem que ficar, mas não está úmida. nos trinques. Há vagina que não tem bom cheiro. Não tem bom cheiro. E há vagina muito larga. Você entra lá, não sabe onde está a janela, onde está a porta. Agora, nós temos o tratamento que eu dou isso tudo. A vagina fica no lugar. Você sabe por que muitas mulheres casadas sofrem com muitas moças? Muitas moças. porque outras moças conhecem o segredo que o doutor Chalboa está a falar. Às vezes a mulher de casa está toda aberta. E quando o homem apanha aquela mulher que tem a vagina do ouro tratando o doutor Chalboa Poitier, prefere fazer sexo na rua na namorada que na mulher de casa. E isso nós reconciliamos sempre. Mulheres casadas que têm os maridos que pululam muito, procuram o doutor Chalboa Poitier para ter a vagina do ouro. Daí pelo menos e um combate entre. A mulher da rua onde o homem vai e ela que está em casa.